Aí, eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tens sem concentrar Daquela sentadinha, sentadinha, sentadinha Tô forte mulher, por cima da vara, eu sei bem que você Curte dar uma sentada, vai de frente tu toma rajada De costa tu toma rajada, vai de quarto tu toma rajada Sem reclamar, tu toma vara de frente tu toma rajada De costa tu toma rajada, vai de quarto tu toma rajada Sem reclamar, tu toma vara de frente tu toma rajada Por isso que avata, chapadão lá na base Ela acha tudo pelada, vou pegar bolada Toma, 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 toma tudão Toma, 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 é pau a noite Toma, 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 toma tudão Toma, 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 dentro da tua bução Só fazer o pique, só fazer o pique Só fazer o pique, que a novinha vai sentar Toma, 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 toma Você senta com todo o opo Tenta na pica dos cria Cê tá com, cê tá com todo Tenta na pica dos cria Esse meu mano de terra não é DPL, mulher Cara da putaria tem nome e endereço, pô JL do TP Solta a putaria pra ela, Estúdio Colômbia Gente que elas gostam, gente que elas pedem Caralho É pau a noite toda É pau a noite toda Tenta na pica dos cria